Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, deixa eu passar um truque de mestre pra você. Vocês sabem, gente, que o horário noturno é o horário em que as baratas, escorpião, entre outros insetos, saem do ralo, principalmente do banheiro, e vão andar pela casa. Com esse truque, você não vai mais passar por isso. Você vai pegar um pedacinho de alho, gente, nem precisa ser um pedaço grande, olha, aqui eu tenho a metade de um. Vai retirar a casca e todos os dias, quando for dormir, você vai colocar assim, ó, em cima. O cheiro do alho não vai fazer com que esses bichos subam pelo ralo aí da sua casa e não fiquem aí andando por ela. Sim, gente, pela manhã você vai guardar esse mesmo pedacinho pra à noite colocar de novo. E nisso você pode usar o mesmo alho aí até 15 dias, gente. Depois você troca por outro porque o cheiro, ele vai se dissipando, tá bom? Então, através do cheiro, as baratas não vão mais atravessar o ralo do teu banheiro e nem vão mais fazer a festa aí na tua casa. Faz esse teste e depois volta aqui pra me contar que eu tenho certeza que tu vai gostar demais, 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 gente. É uma dica pra vida, então compartilha. Vamos de segunda dica, gente? Uma dica boa pra você remover aquela mancha do seu sofá. Aqui eu tenho água, mais ou menos, 150 ml de água, bicarbonato de sódio, mais ou menos uma colher e meia de chá de bicarbonato de sódio e um pouco de detergente. Essa dica é excelente pra remover manchas do sofá. Gente, aqui eu tenho a minha escovinha, olha só, porque eu não gosto de limpar o meu sofá com aquelas escovas maiores devido às cerdas serem mais agressivas, tá? A gente tem que ter sempre uma escovinha dessa daqui pra utilizar na limpeza do sofá. E olha quanta mancha, você vai ver a facilidade com que saem essas manchas utilizando essa dica. E se você ainda não utiliza escova de dente na limpeza da casa, tem várias coisas que dá pra você fazer, gente. Começa a fazer isso. E aí você vai pegando a misturinha, vai passando no local da mancha e esfregando. E depois, pra limpar o sofá como um todo, você vai pegar um paninho, vai umedecer uma franela com a receita e vai sair esfregando no sofá. Você vai ver que o sofá vai ficar limpinho, vai remover manchas. Aqui já dá pra perceber que aquela mancha já se removeu com facilidade e você só vai passar a escovinha onde houver manchas, tá? O resto que tá uma sujeira mais espalhada, você vai com o pano totalmente molhado, passando e o resultado vai aparecer. Olha só a facilidade que vai saindo as manchinhas, gente. Manchas antigas, inclusive. Olha só. É uma dica muito boa pra você, principalmente, que tem animais, cachorro, que fica dentro de casa e às vezes sobe no teu sofá, acaba deixando manchas. É uma mão na roda aí pra toda dona de casa, tá bom? Misturinha caseira. Compartilha com alguém que você sabe que vai amar essa dica. Todas as donas de casa precisam saber. Sem contar, gente, que essa misturinha que a gente preparou também, ela é excelente pra lavar o vaso sanitário, viu? Faz um teste aí e depois volta pra me contar que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, gente. Conta pra mim nos comentários qual das duas dicas vocês mais gostaram. Deixa pra mim que eu quero saber. Se inscreve no canal se for nova e não sai desse vídeo sem dar o nosso like que ajuda demais, gente. Beijão e tchau, tchau.